Tarde passou A noite chegou O dia amanheceu Não vejo meu amor E aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que eu procuro e não vejo Aonde está você? Aonde está você? E aonde está você? Que eu procuro e não vejo O desejo é poder te encontrar A gente fazer amor A gente namorar De madrugada Vamos fazer amor Love, love, por favor Love, love, por favor Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que eu procuro e não vejo Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que eu procuro e não vejo Chega pra cá, meu vaquei, junho de Viana Pra cantar com o cachorrão do velho Deixa comigo, cachorrão A tarde passou A noite chegou O dia amanheceu O dia amanheceu Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que eu procuro e não vejo O meu desejo é te encontrar Fazer amor Fazer amor A gente namorar De madrugada De madrugada De madrugada Vamos fazer amor Love, love, por favor Love, love, por favor Aonde está você? Aonde está você? Onde está você? Que eu procuro e não vejo Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que eu procuro e não vejo Vai cachorrão, vai cachorrão É lá, pegada no vaqueiro, é sucesso Vinha, não fez um, mas tudo melhor na PNG Por que eu não faço um também? Eu sei fazer também, vamos lá Tá gravando aí? Grave logo, eu só sei essa vez Sucesso, cachorrão, vai E pra dançar borró tem que ser agarradinho Agarradinho para descer o suor Pra dançar borró tem que ser agarradinho Agarradinho para descer o suor Menino, eu não tô só, menino, eu não tô só Eu vou dançar, rocha o nó Menino, eu não tô só Menino, eu não tô só Eu vou dançar, rocha o nó Vai dançar borró tem que ser agarradinho Se agarradinho para descer o suor Vai dançar borró tem que ser agarradinho Tem que ser agarradinho até descer o suor Oh menino, eu não tô só Menino, eu não tô só Vai Menino, eu não tô só 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 Só tô no coracocó Vai Coracocó, 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 coracocó Menino, eu não tô só Mais Coracocó, 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 coracocó E pra dançar o horror, tem que ser agarradinho Até descer o suor Menino eu não tô só, menino eu não tô só Todo mundo arranjando o mal Menino eu não tô só, menino eu não tô só É todo mundo arranjando o mal É só no cor, vai É no coracocó, é no coracocó, é no coracocó Sucesso novo, cachorrão do brega, vai cachorrão Sucesso novo, cachorrão do brega, dá meu turi, ó Quero me casar, mas minha mãe não deixa, não deixa, não deixa Eu vou me casar, mas minha mãe não deixa, não deixa, não deixa Eu quero me casar, mas minha mãe não deixa, não deixa, não deixa Eu vou me casar, mas minha mãe não deixa, não deixa, não deixa Falei pra ela, mamãe, eu quero casar, porque em casa mamãe não posso morar Ela respondeu, eu fiz deixe de tinha, você não pode casar, que você é meu caçulinha Eu vou me casar, mas minha mãe não deixa, não deixa, não deixa Eu disse, mamãe, agora eu vou casar, porque em casa não posso mais morar Ela respondeu, eu não tenho o que fazer, mas deixa que eu arranjo uma mulher pra você Mas eu vou me casar, minha mãe não deixa, não deixa, não deixa Eu quero me casar, mas minha mãe não deixa, não deixa, não deixa Eita, meu niga, cachorro é Cachorrão do Agro Internacional Rocha Cachorrão Sono mais leve, mas Johnny Sono mais leve, mas love you Sono mais leve, mas hate you Sono mais leve, que got you Já Oh, my baby Oh, my baby Estou pensando em ti 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 Sono mais leve, mas don't Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Ai, cachorrão Estou pensando em ti 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 A CIDADE NO BRASIL Jum, 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 jum Jum, 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 jum Every day I love you Every day I love you This is my love you Every day Meu amor passou por mim Me deixou só vendo assim Eu me apaixonei por você Por você, every day, my Lord, to me Every day, my Lord, to me This name I love you Every day, every day É você A mistura internacional com o português Tinha, meu amigo Junimix fazendo a viana gravando ao vivo Doente de amor Procurei remédio na vida noturna No carão da noite Em uma boate aqui na zona sul Diretamente da faixa do Viana, Junimix A dor do amor A dor do amor Que a gente cumpriu Foi o gargador Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No carão da loja Os integrantes Da vida noturna Se for dormir E a dama da noite Estava comigo Também vou embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Dei o rumo Para onde vou Muito vagamente Lembro que estou Em uma borracha Aqui na zona sul Eu bebi demais Não consigo me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Uma flor da noite Na boate azul Se a cachorra não é igual Ao vivo Leandro Marcos Bois Um abração meu rei Você também tá fazendo O naviano Meu parceiro de mim Que se a cachorra não vai ouvir Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escrever carta Eu já escrevi Manda recados Também já mandei Quero morrer Se você tiver outro Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor A solidão vai acabar comigo Quem eu amo Não volta E se você quiser me dar o castigo Já chega amor Pode voltar Agora que eu vou chamar pra cantar comigo Meu amigo Meu cantor Túlio Milonaro Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escrever cartas Também já escrevi Me manda recados Também já mandei Quero morrer Quero morrer Se você tiver outro Menininha Menininha Meu amor Menininha Menininha Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem eu amo Não volta Se você quiser me dar o castigo Já chega amor Já chega amor Já chega amor Já chega amor Pode voltar Meu amigo Cachorro do brega A solidão vai acabar comigo Se quem eu amo Não volta Se você quiser me dar o castigo Já chega amor Já chega amor Pode voltar Eu vim a nave O pata atravessou Não deu pra dizer Mateus Pado E vovou Eu vim a nave O pata atravessou Não deu pra dizer Mateus Pado Vai Puxa cachorrão Eu vim a nave, o pato atravessou, não deu pra dizer a Matheus Pato e Bobô Vim a nave, o pato atravessou, não deu pra dizer a Matheus Pato Fazenda do Viola No outro dia foi a maior confusão, o pato meu amor é de estimação No outro dia foi a maior confusão, o pato de vovô vai Olha que eu vim a nave é, o pato atravessou, não deu pra dizer a Matheus Pato Vim a nave é, o pato atravessou, não deu pra dizer a Matheus Pato Isso é cachorrão, o pato atravessou, não é gosto de lascar Diretamente da Fazenda no Viana Sucesso do Caxinim Olha que hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o Caxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei agarrar o Caxinim Eu vou pegar o Caxinim, já peguei o Caxinim Vou pegar o Caxinim, ó meu amor, não faz assim Vou pegar o Caxinim, já peguei o Caxinim Vou pegar o Caxinim, ó meu amor, não faz assim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei no Caxinim A mulher encabulou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei o Caxinim Olha que hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o Caxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o Caxinim Eu vou pegar o Caxinim, já peguei o Caxinim Vou pegar o Caxinim, ó meu amor, não faz assim Vou pegar o Caxinim, já peguei o Caxinim Vou pegar, ó meu amor, não faz assim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei no Caxinim A mulher encabulou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei no Caxinim Eu vou pegar o Caxinim, já peguei o Caxinim Vou pegar, ó meu amor, não faz assim Vou pegar o Caxinim, já peguei o Caxinim Vou pegar, ó meu amor, não faz assim O Espírito ruim, o Espírito ruim O Espírito ruim, essa mulher me doa em mim O Espírito ruim, o Espírito ruim O Espírito ruim, essa mulher me doa em mim Cê de novo do Caxinim, não pega na fazenda do vião Olha aqui, ó Espírito ruim, ó Espírito ruim O Espírito ruim, a mulher me doa em mim Eu vivia sossegado, minha vida era assim Eu arranjei essa mulher Ela botou o Espírito em mim O Espírito ruim, o Espírito ruim O Espírito ruim, essa mulher me doa em mim O Esprezo Ruim, O Esprezo Ruim, o Esprezo Ruim, essa mulher mudou em mim Vai, 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 vai fora seu milonaro, que dele que dou, que dele que dou Meu parceiro Júlio Viana aqui na fazenda, é show menino O Esprezo Ruim, O Esprezo Ruim, o Esprezo Ruim, a mulher mudou em mim O Esprezo Ruim, o Esprezo Ruim, o Esprezo Ruim, essa mulher mudou Olha eu vivia sossegado, minha vida era assim Não tinha uma mulher que botou espírito em mim Vivia sossegado, minha vida era assim Eu arranjei essa mulher Ela botou... Vai! Oh espírito ruim, oh espírito ruim Oh espírito ruim, a mulher botou em mim Essa mulher botou em mim Vai Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. I like to be my dog, I like to be my child To be, to be, to make it love you We do, we do, we do, we do, we do, we do that love I like to see, I like to be, I like you This is for my love, I like to you, I like you So make you be my love I like to be, I like to you, I like to be This is for my love, I like to be, I like to be This is for my love It's for my love, I like to be, I like to be, I like to be This is for my love, I like to be, I like to be, I like to be, this is for my love This is for my love, I like to be, this is for my love When he had you, this my love you Forgive me, I like it, give me love You wish of my love, peace and love Hey, chum, hey, chum, hey, chum, hey, chum, hey, chum, hey, chum, hey, chum Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.